O H5P é uma ferramenta de autor que permite criar múltiplas atividades interativas, como podem visualizar aqui nesta página. Esta ferramenta encontra-se integrada no nosso módulo e o que vamos fazer neste vídeo é mostrar como é que nós podemos criar um tipo de atividade que se denomina Brushing Scenario. O Brushing Scenario é uma atividade que nos permite criar cenários, simulações, jogos, entre outros. Depende aqui um bocadinho depois da nossa criatividade e também depois de explorarmos a ferramenta podemos ter algumas ideias. O próprio H5P.org tem algumas sugestões de utilização desta ferramenta. Por exemplo, aqui temos um caso no âmbito da saúde e o que os utilizadores têm de fazer é visualizar o caso e responder. Este é apenas um pequeno exemplo. Existem outros que depois vocês podem consultar. Portanto, optaram por conteúdos em vídeo e depois há uma árvore de decisão e aquilo leva o utilizador para um determinado ponto. Nós vamos então criar um pequeno demo. Vamos explorar aqui algumas opções do H5P, nomeadamente deste tipo de atividades e para isso vamos então para o nosso módulo. No módulo, como eu vos disse, têm esta atividade integrada. Para isso devem ativar o modo de edição, clicar em adicionar uma atividade ao recurso e selecionar a opção conteúdo interativo. Podem colocar uma breve descrição, imaginando que nós queremos trabalhar, por exemplo, aqui a questão dos casos. Depois devem selecionar o tipo de conteúdo, que neste caso é o branching scenario. Podem ver com maior detalhe alguns exemplos, portanto, de utilização deste tipo de conteúdo em contexto educativo. E depois fazer usar. Vamos colocar aqui isto em fullscreen, para ser mais fácil. Portanto, esta é a nossa área de trabalho, é aqui que nós vamos adicionar os nossos conteúdos. Temos aqui uma série de tipologia, digamos assim, de páginas que podemos adicionar. O course presentation é, basicamente, são páginas que nos permitem adicionar imagens, textos e diversos tipos de atividades. Vou dar aqui um exemplo. É uma espécie de conteúdo deste género, onde vocês podem adicionar uma imagem de fundo, adicionar texto, adicionar questões pelo meio. Ou seja, imaginando que vocês querem contextualizar o vosso caso, podem começar por fazer algo deste género, onde dão uma informação sobre o caso e se quiserem saber, por exemplo, a informação que o aluno tem, fazer uma avaliação de diagnóstica, colocar aqui, por exemplo, um quiz. Vamos continuar. Depois temos o texto normal, portanto, é uma caixa de texto. Temos a imagem. Temos a imagem hotspot, que vou dar aqui um exemplo. A imagem hotspot é algo deste género, onde adicionamos uma imagem que temos o utilizador para clicar num determinado ponto. Temos também o vídeo interativo, vou dar também aqui um exemplo. O vídeo interativo é um vídeo que tem perguntas pelo meio. Vocês depois podem responder. É só selecionarem o vídeo e colocarem a questão lá pelo meio. Temos também o vídeo normal e depois temos aqui uma novidade, que é o Brushing Question, que é uma questão e que vocês podem colocar e depois há uma árvore de decisão que leva o utilizador para um determinado ponto. Vamos fazer aqui um exemplo que é mais fácil de compreender. Vamos começar por adicionar ao nosso conteúdo um course presentation. Porquê? Porque eu quero colocar uma imagem e quero colocar um texto. Portanto, aqui eu vou dar um título. Pode ser a apresentação do caso. Depois aqui vou colocar, imaginem, uma pequena imagem. Faço adicionar. Vamos colocar aqui uma imagem. Devemos ter sempre aqui a atenção de preencher o texto alternativo. Ok? E depois aqui podemos arrastar a nossa imagem e levá-la para uma determinada área. Temos também a possibilidade de colocar o texto. Faz-te conta aqui qualquer coisa. E podemos adicionar fundo. Portanto, temos aqui várias opções que podemos trabalhar. Temos também as questões que eu vos falei que podem adicionar. Depois vocês podem adicionar um novo slide, podem duplicar o slide. Portanto, há aqui várias opções dentro disto. Eu optei por o course presentation porque precisava de uma área onde tivesse uma imagem e um pequeno texto. Vamos clicar em concluir e já aqui está. Depois, a seguir a isto, portanto, eu tenho a apresentação do meu caso e a seguir eu quero colocar uma pergunta. Então, vou adicionar o branching, question. Vou colocar aqui a informação. Vou dizer, por exemplo, porque pode ter várias perguntas. Pergunta 1. E a minha pergunta, por exemplo. O que farias para ajudar a vítima? Depois vocês podem adicionar mais opções. E vou clicar em dano. Já tenho aqui a minha área de decisão e depois tenho aqui as opções, a primeira e a segunda. Imaginando que a primeira era a que estava certa, eu podia dar um feedback. E o feedback pode ser, portanto, um vídeo, pode ser uma imagem, pode ser um texto. Vai depender daquilo que eu quero fazer. Imaginando que eu queria dar um feedback textual, dizia correto. E depois, a seguir, podia colocar uma explicação ou até mesmo encaminhar para um determinado vídeo. Portanto, correto. E agora eu quero colocar, por exemplo, aqui um vídeo onde o utilizador vai saber mais sobre aquela opção. Vou aqui copiar um vídeo. Vou colocá-lo aqui. E agora aqui, há aqui uma opção do Branching Options, onde eu posso, depois do utilizador, visualizar o vídeo. Eu posso, tenho aqui algumas opções, que é ir para, portanto, um cenário que já existe. Imaginem que eu quero que ele vá novamente para o início. Ou então, se eu quiser customizar, digamos assim, um cenário personalizado, posso também optar por essa opção e definir um novo cenário para onde o meu utilizador vai. Vou deixar assim. Vou agora para a opção errada, portanto, fazer a mesma coisa. Na opção errada, o que eu tenho que fazer é adicionar um feedback. Neste caso, vou escolher a opção textual. Vou dizer, tenta novamente. E agora posso explicar o meu utilizador, reencaminhá-lo para alguma área, para que ele possa voltar a responder. Portanto, depois de ele tentar novamente, eu vou também dar-lhe a possibilidade de ele visualizar aqui o vídeo. E depois de ver o vídeo, o que é que eu vou pedir ao meu utilizador? Eu vou pedir que o utilizador vá novamente para a pergunta. Porquê? Porque ele errou, portanto, ele vai ver o vídeo e depois a seguir vai tentar fazer novamente. Ok, portanto, e basicamente é assim que se constrói um conteúdo. Dou aqui apenas um pequeno exemplo. Quando vocês terminarem, podem, portanto, fazer um preview para ver como é que isto fica. Vamos dar aqui um exemplo de um conteúdo mais ou menos já terminado. Portanto, temos aqui o caso. Imaginando, temos aqui um curso, peço desculpa, um caso sobre suporte básico de vida, alguém que se sentiu mal. E como farias para ajudar, por exemplo, esta vítima? Se eu dissesse, por exemplo, ofereci-lhe água com açúcar, imaginando que isto não estava correto, aqui tem um feedback, portanto, tem forma de texto, mas vocês podem alterar isto. Tenho a possibilidade de visualizar o vídeo. E quando terminar, vou novamente para a árvore de decisão, uma vez que não acertei. Portanto, isto é mais ou menos aqui um exemplo daquilo que vocês podem fazer. Não se esqueçam no final de gravar sempre o vosso conteúdo, porque é fundamental para depois poderem visualizá-lo. Gravar alterações e regressar à unidade curricular. Se houver alguma área que ainda não esteja terminada, devem sempre encher. Caso contrário, ele não vai permitir, está bem? Portanto, não se esqueçam aqui da descrição, que é importante contextualizar o cenário, dar as instruções, as indicações do que o aluno quer fazer. E isto é apenas um exemplo, mas depois vocês podem explorar isto com diferentes cenários, simulações, jogos. O importante aqui é o planear, saber muito bem o que é que vão fazer e depois criar então o tal conteúdo.